O momento é dia 30 de junho, 30 de junho nós vamos fazer mais um ato de paralisação em âmbito nacional contra as reformas, contra a reforma da Previdência, contra as reformas das leis trabalhistas, contra a terceirização dos serviços, então público, e o que nós vamos inclusive agora estar discutindo é sobre a questão que envolve a reforma da Previdência. No dia 28 nós vamos ter um esquenta, ou seja, vamos aproveitar as quartas-feiras de luta e vamos partir aí para a mobilização do servidor. Vamos levar, da nossa parte, vamos levar a uma grande parcela de trabalhadores do Judiciário Estadual de São Paulo, dentre outras categorias, dentre outros segmentos, para o ato do dia 30. Dia 30 nós temos que ampliar o último ato que teve de mobilização nacional. Somente assim, somente desta forma é que nós vamos conseguir combater as mazelas do governo. Nós não podemos deixar que um governo ilegítimo, e está mais do que claro que o governo dele é um governo ilegítimo, então nós temos que interromper de uma vez por todas a tramitação desta PEC que envolve os nossos direitos para que nós possamos discutir e, quem sabe, num outro momento, até mesmo que seja em breve, nós possamos discutir com um novo governo. Um governo que vai fazer uma ampla discussão para que nenhum direito seja retirado da classe trabalhadora. Então, desde já, fica aqui a convocação da Sojúris. A Sojúris convoca não apenas os seus associados, convoca os trabalhadores do setor público em geral e toda a classe trabalhadora de todos os segmentos para que compareçam nas suas cidades no dia 30 de junho, em um local e data e horário que ainda vai ser agendado. Muito obrigado e até o dia 30, se Deus quiser. Obrigado.